Grande Rodrigo Maris, só diga a idade, 40, fiz 40 agora, 40 anos, olha aí, tá de parabéns inclusive, fez quando? Fiz em fevereiro agora, pronto, a gente inclusive vai começar um novo quadro no canal, que é exatamente os aniversários antes, e aí eu já passei de pagar a cerveja, já paguei, agora só no que vem, mas aí a gente vai fazer, vamos fazer uma homenagem para o pessoal do trimestre e a partir de agora começar para que a gente possa realmente, pelo menos registrar e a galera saber quem está completando o ano, show de bola meu amigo, Rodrigão, logicamente que é um jogo que a gente sabe, muitas vezes a gente fica assim, ah eu vou jogar com o iniciante, mas quando a gente pega uma pedreira de segunda classe, terceira classe com os turnê, a gente acha ruim não? acha ruim, acha péssimo aí a gente pega um cara mais fraco, e a gente tá começando agora, né? tá começando agora, e às vezes a gente fica assim, pô eu vou jogar, mas é muito interessante, é logicamente que é mais interessante, pra ele, tá ali Jairo, grande Jairo, figuraço grande Jairo, você chegou aqui em Natal faz quanto tempo? em 5 de janeiro 5 de janeiro 2 meses quantos meses? 2 meses 2 meses e por que que você tá aqui no nosso tênis, já com 2 meses aqui, por que que você tá aqui jogando com ele? eu, assim, nunca joguei tênis jogava escondido, jogava escondido em Brasília, pelo jogo dele, jogava escondido em Brasília nunca joguei tênis, quando cheguei aqui, eu falei, poxa, eu queria jogar um tênis, queria aprender e apaixonei, tô apaixonado pelo tênis, é um espetacular, o jogo e jogar em si, a qualidade de vida que dá e além disso, aprender também com novos amigos, com novos relacionamentos, novas experiências, isso é bom demais, pra mim tá sendo gostoso, tô apaixonado demais pelo tênis, agradeço o Joel, que tá me ajudando, o Rodrigo aí, é bom perder pra ganhador, né, o Rodrigo então, é por isso que é bom que todo jogo é um aprendizado, é o meu primeiro jogo de tênis, né, e que seja os jogos e tenham vários jogos pelo resto da minha vida é um exercício que eu quero muito legal, meu irmão disse que a galera que tivesse 60, 70, 80 anos, viesse jogar, ele inclusive disse que ia estar jogando por 80 anos então, isso aí que você tá dizendo, realmente você tá, é um nenê no tênis, mas que vai aprender a jogar pra quem, pra quem, ó, o Rodrigo disse que você jogava escondido lá no, porque realmente você já tem movimentos não mais de iniciantes, então isso aí é muito legal, Jair, agora só falar, antes de passar pra Rodrigo, que é a entrevista dele porque quem ganha é a entrevista dele, mas o iniciante vai ter o jeito de falar como foi jogar o torneio, desde a preparação, quando você soube, rapaz, eu vou jogar o torneio desde a preparação, até chegar agora aqui e jogar com o Rodrigo aí primeiramente, assim, o Joel se falou, Jair, vamos jogar, e eu não queria falei, não, Joel, estou aprendendo e tal, né, depois, Joel, eu falei, não, Jair, participa, porque cada jogo é um aprendizado, cada jogo vai ser um crescimento pra você com isso me deu disposição, né, no início, ansiedade, mas pra mim, como aprendizado, enfim pra mim tá sendo muito divertido, é, cada jogo, assim, eu tento aprender mais e com certeza pra mim, cada jogo vai ser uma experiência e cada jogo vai ser uma melhoria então foi legal jogar o torneio, ótimo, excelente aquele medo passou, passou, passou realmente, todo iniciante tem um medozinho que eu vou falar no canal, falar sobre isso aí no canal mas que eu vi que você já passou sim, já passou, com certeza agora, essa história de que você só perdeu o primeiro set e não perdeu o segundo, me explica aí é, porque assim, como, como, o primeiro set, né, foi 6x0, mas tudo bem, né agora, no segundo set, quando eu ia ganhar, que era o quinto, né, tava 5x0, quando eu ia ganhar, choveu então, é melhor, né, ganhar de 5x0, quando eu ia virar o jogo, aí choveu valeu, grande Jair, muito legal, rapaz, muito legal, viu ia ser a virada, né, Jair, ia ser a virada muito legal, valeu, grande Jair grande Rodrigão, vamos falar agora do futuro eu tô vendo aí que o próximo jogo é com o Dudel Potro o rei do saque, aí depois ele que diz aí como é o saque dele, mas, na verdade ele tem raquete mais pesada, é um estudioso grande Dudel, o Dudel é uma figura eu não conheço ele pessoalmente ainda, mas, mas, vai ser um prazer conhecê-lo, sem dúvida eu não, eu não, eu vejo ele no grupo falando, tirando o ano, me dá 3games, já sei que é, já sei que é, joga muito bem você vai dar os 3games aí, né não, eu quero que ele me dê 3games, não quero que ele, não, de jeitinho espero que seja um grande jogo, quando ele quiser marcar aí toda a disposição vou viajar amanhã, mas sexta eu tô em Natal, de volta entra e marca no fim de semana aí, se Deus quiser beleza, valeu na sequência, eu também tô no... na minha chave? tô na chave, a gente pode te pegar aí lá na frente chave difícil, dura difícil, pra eu, você, João Rodrigo João Rodrigo é freguês, João Rodrigo é freguês se ele escutar aí, você vai dizer, ele me deu um pneu outro, aquele safado bom, beleza, grande Rodrigão, muito massa você tá aqui, viu prazer tê-lo aqui com o meu prazer é meu valeu, meu irmão, grande abraço